Hello pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lin e moro no Japão. Hoje, não, ontem, eu recebi esta caixinha aqui, tirei aqui que tava com o nome, que uma amiga me mandou. Ai, que alegria! Recebidos! Até que enfim, recebidos! Ai, ai. Muito obrigada, Sussu. Muito, muito obrigada. Vamos abrir aqui. Ela me mandou dois Kit Kats que eu não tinha encontrado ainda. Ai, que amor! O de Paixão's Fruits, que é maracujá. E esse aqui ela falou que é umê. Umê é tipo, ia falar cereja, olha. É umê. E não é pêssego. É como se fosse uma ameixa, que... é, uma ameixa, eu acho. Tipo uma ameixa, né? Olha aí. Então ela me mandou esses dois. Ai, obrigada, Sussu. Super feliz. Vamos abrir aqui. Esse aqui veio 13. E esse aqui veio 12. Vou abrir aqui para experimentar. A embalagem veio assim. Então, vou experimentar. Cheirar aqui. Veio cor laranjinha, cor igual de Paixão's Fruits. Gente, não tem, assim, um cheiro tão forte de maracujá, mas tem um cheirinho de maracujá. Hum, hum, hum. É gostoso. Mas o gosto de maracujá é bem suave. É bem suave. Mas é bom. A embalagem é assim. A cor é verde. Parece cor de abacate, né? Tem um cheiro azedo. Eu não gostei muito, não. Meio azedo. E parece bem artificial, assim, de algum produto. Não me parece tanto o... A fruta em si. Mas o de maracujá é bom. Então foi isso, gente. O recebidinho de hoje. Se você quiser, me manda também. Tá louca, né? Mas é isso, ó. Outro dia eu trago mais coisas. Eu vou mostrar ali um item que eu comprei faz tempo. Pro próximo vídeo. Mas eu vou gravar daqui a pouco. Então, até mais. E aí, ó...